Olá amigos, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou na cidade de Curitiba, no estado de Paraná. Vamos dar um passeio por esta cidade e darmos as nossas primeiras impressões. Vamos? Esta é uma paragem de ônibus. Eu achei ela muito bonita, bem diferente. E ela existe ao redor de toda a cidade de Curitiba. Eu ainda não estou no centro da cidade, mas uma das coisas que me impressionou chegando nesta cidade é que esta cidade é muito calma e muito limpa. E aqui tem semáforo em tudo quanto é esquina. E, nossa, aqueles prédios ali eu acho muito bonitos. Eu acho que já estou me aproximando do centro da cidade. Eu não tenho o costume de tomar o café da manhã, o nosso mata-bicho, não é? E porque, quando geralmente eu mata-bicho, quando chega a hora do almoço, o meu estômago já não aguenta. Mas, como estamos no Brasil, é, nossa, com tanta comida boa, com tanta comida gostosa, eu acho que não, não vai dar, não. Agora vamos procurar aí um pequeno restaurante. Procuramos, assim, o lugar onde vendam uma comida típica, não é? Da cidade. Vamos tomar aí o café da manhã, o mata-bicho, e vamos continuar com o passeio. Simbora! Joguei no mapa há pouco tempo, procurando um restaurante, e vejam, o mapa me jogou para um restaurante bem, assim, bem chique. E os preços, nossa, bem altos. Nós, como viajantes, temos que economizar, não é? Mas eu queria, assim, um restaurante mais simples, mais humilde, onde tenha uma comida, assim, que seja mais típica, não é, da região. Bora aí, continuar procurando alguma coisa, assim, um lugar mais simples, não é? Agora sim, agora eu achei um lugar bem bacana aqui. E eu pedi aqui feijão, arroz, feijão, farofa, batatas fritas, bife. Então, é isso. Eu vou me sentar agora aqui, e vou esperar a minha comida aqui. Vou almoçar, na verdade já será o almoço, né? Vou almoçar e vou continuar dando o passeio pela cidade. Nossa, gente, vejam tanta comida aqui. Eu não sei se vou conseguir acabar tudo isso. Temos aqui as batatas fritas, arroz, feijão, o famoso feijão. Aqui temos aqui a mandioca. Temos aqui carne, ovo, salada, aqui guaraná. Nossa, muita comida. Eu vou falar para vocês, é tanta comida que eu nem sei por onde começar, né? Eu estou comendo batatas, estou comendo arroz, estou comendo salada, estou comendo carne. Tudo ao mesmo tempo. Porque, nossa, tem um ovo também aqui que eu não mencionei. Então, eu bastante comida aqui que tem a salada. Nossa, é tudo uma bagunça, mas... Simbora. Bora colocar a mão. A carne é muito boa. Esse negócio aqui de garfo, faca e tal, não é comigo não, né? Bem com a mão mesmo. E aí, amigos? O almoço já feito, vamos continuar aqui com o nosso passeio. E agora estou aqui no centro da cidade de Curitiba. E estou aqui em uma praça chamada Praça de Ozeres. E aqui, quando chega este período de inverno, não é? Tem uma feira especial chamada Feira do Inverno. E onde as pessoas vendem bastantes coisas por aqui. E a gente vai caminhar um pouco, não é? Para vos mostrar. Temos aqui esta banquinha aqui, uma tenda. E aqui temos bastantes artesanatos aqui. Bem diferentes dos nossos artesanatos lá em Moçambique, não é? Aqui é outra coisa. Aqui já as coisas são bem diferentes. Tem bastante baracas aqui, não é? Principalmente algumas roupinhas aqui para frio. E parece que a maioria são elas mesmas que costuram. Por exemplo, esta banquinha aqui. Acredito que sejam elas mesmas que costuram, que fazem. Me disseram, não é? Aqui que esta é uma maçã do amor. É muito assim, comida nestes meses de junho. Há muitas festas juninas por aqui. Então esta é a maçã do amor. E aqui temos bastante doces. Isto é queijo, não é? Isto aqui é a balinha de coco, José. Ah, tá. Esta aqui é tradicional. E esta aqui é com leite condensado. Legal. Vejam só isto aqui. Disseram que é uma bolachinha curitiba. Custa dez contos. Dez reais. E eu não estou sozinho aqui na praça. Estou com a Nalu. Ela estaria com o seu marido, o Tiago. Só que ele está trabalhando agora. Daqui a pouquinho ele vem. Sim, daqui a pouquinho ele vem. Então nós... Ela está sendo assim, como uma guia, né? Para que eu possa conhecer muito bem aqui a cidade de Curitiba. Então é isso. Bem, agora estamos aqui em uma baraca. Eu vou experimentar o quentão. Mas sem álcool. E já me deram aqui, assim, bem puro. Estou experimentando aqui. Mas eu achei bem... Bem gostoso. Estamos aqui a experimentar de tudo. Eu não estou a escolher nada. Tudo que me diz experimenta, eu não recuso não. Estou a experimentar de tudo. Porque este é o objetivo. Não experimentar bastantes coisas por aqui. Opa! Quentinho na mão. Agora vamos experimentar aqui. Oh! Muito bom. Muito bom. Assim, ele é bem doce, não é? Bem doce. Na verdade, eu não consigo, assim, comparar com nenhuma... Com uma fruta, talvez, que eu conheça. Alguma bebida que eu tenha tomado de moçambique. Mas tem um gosto bem diferente. É doce e quentinho, né? Já que está fazendo frio. Essas baraquinhas, né? Tem comidas de diferentes lugares. Temos aqui Curitiba, Itália, Polânia, Itália também. Ali, Choripan, Choripan. Então, bastante aí. Essas tendas aí, essas casinhas aí, onde vendem comidas de diferentes lugares. Este moço aqui, até parece uma estátua. Mas é uma pessoa, viu? Eu só via nos vídeos, assim, do YouTube. No YouTube, não é? Aqui no YouTube. E eu achava, assim, muito impressionante. Ele está estático. Não está se movimentando, nem nada. Manda um alô para Moçambique. Eu trabalho com velas. Eu faço essas velas artesanais. Todas elas são aromatizadas. E eu vou estar aqui na feira até o dia 15 de junho, né? Mas os colegas também. Nossa barraca toda cheia de novidades, né? Tem chabonete, tem caixas, tem peças em madeira. Estávamos aqui a conversar com uma senhora. Ela tem aquelas velinhas, gente, assim, aromatizadas. Já se bem cheirou. Nossa, eu até achei que fosse um sorvete. Já queria dar uma maravilha de melhor. Todos esses aqui são doces de coco. Tem tapioca também, que é feita de tecla. Ah, tapioca. Esse aqui. Ah, esse aqui. Ah, esse aqui é. São tapioca. E aqui temos o famoso pinhão aqui em Curitiba. A cidade é conhecida, não é? Por esta fruta aqui. O pinhão. Bem, aqui é onde termina a praça, né? Nós começamos, assim, caminhando pela praça. Conhecendo um pouco este lugar de lá. E agora aqui é onde termina a praça. E eu achei muito, assim, muito bonito. Bem fofinho aquele carinho ali, assim. Deixa só aproximar aqui. Para vos mostrar. E aqui tem um cachorro bem grande. Vocês conseguem ver aí? Aquilo cachorro é bem grande, viu? E este carro aqui, assim. Vejam esses prédios aqui. Bonitos, não é? Esta é a cidade de Curitiba. É, já sou. Aqui temos um trabalho indígena. É um dos lugares que eu quero chegar, né? Conhecer alguns povos indígenas. Então já estou tendo aqui o privilégio de ter a oportunidade aí de ver aqui alguns trabalhinhos aqui, alguns cestos indígenas. E quem está vendendo este é o nosso mamã. Obrigado. Esta é a Avenida Luiz Xavier, a menor avenida do mundo, com 152 metros. E aqui temos a Avenida 15 de Novembro, construída há muitos anos, exclusivamente para pedreiros. Vejam essas flores bonitas que nós encontramos aqui na Avenida 15 de Novembro. Essas flores chamam-se Cravo da Índia. Muito bonitas. Vejam só. Este ônibus de turismo não é muito bonito. Agora estamos em uma loja para comprar uma blusa de frio, uma camisola, como nós chamamos em Moçambique, porque eu vim desse jeito aqui assim e já está fazendo muito frio. Na medida que as horas vão passando, o frio aumenta. Então eu estou aqui para comprar uma blusa de frio, porque, nossa, não estou aguentando não. Já escondi aqui a blusa de frio, a camisola, como nós chamamos. Esta daqui eu acho bem friosa. E agora estamos aqui no andar de cima desta loja para fazermos o pagamento, porque o caixa fica no andar de cima, que é bem lá, não é? E aqui, este andar de cima tem umas roupas assim, de criança e do bebê. Vejam só. Bem interessante. Se eu estivesse aqui com as minhas irmãs, com certeza, elas iriam querer usar alguma coisa aqui. Então ele é o Tiago, o marido da Ana Lu. É isso. É uma honra, cara, receber vocês aqui. Muito obrigado. Então a gente vai continuar passeando por aqui, conhecer este lugar bem bonito, gente. Nossa, gente, vejam só este lugar aqui. Estou impressionado, pessoal. Vejam só, muito bonito, muito bonito. Puxa! Essas luzes aqui, elas são recentes? Porque há muitos anos já. Essas são bem antigas. Quando você aparecer mais, elas vão assim mesmo. Aham. Nossa, eu achei bem bonito. Esta avenida, 15 de novembro, é bem extensa, viu? E agora nós paramos nesta banquinha aqui, compramos coxinha. E eu vou experimentar, claro, pela primeira vez. Vejo, os meus amigos já estão aqui sentados e a gente vai experimentar, não é? E aqui não tem nada de estranheza e tal, mesmo que as pessoas movimentem de um lado para o outro. Não tem aquela coisa que vai provocar assim, poeira e tal, essas coisas. Aqui é tudo bem organizadinho, né? Bem limpinho. Por exemplo, temos aqueles senhores ali, é que são responsáveis pela limpeza da cidade, não é? Eles estão sempre a cada minuto, caminhando de um lado para o outro para limpar. E aqui ao redor, temos aqui as lojas e tal, não é? Vejam só. Incrível, incrível mesmo. Eu estou impressionado aqui. Então, simbora, não é? Provar aqui a coxinha. Essa é a coxinha, é a famosa coxinha. Os meus amigos, irmãos, moçambicanos, eles sempre, assim, falam muito da coxinha lá em Moçambique. E, em nome do povo moçambicano, o Joselino vai experimentar aqui a coxinha. Eu não vou usar aqueles títulos nos vídeos pela primeira vez, pela primeira vez, porque vocês vão ficar cansados, porque tudo que eu estou comendo aqui, as experiências que estou tendo aqui são incríveis. Então, simbora, comer a nossa coxinha aqui. Nossa, muito bom. Vocês sabem que tem uma briga de como comer coxinha aqui no Brasil, né? No Sul, deixa eu pegar só um Guarnaná, porque... No Sul, eles falam que o certo é comer pela ponta. Mas pro Norte, São Paulo, é o contrário. Mas o importante é comer, né? É, o importante é comer, exatamente. Vejam só, isso aqui é carne, né? É frango, carne de frango. Abre assim, e aí vai ter o recheio de requeijão cremoso. Senhor, eu vou querer morder essa parte aqui agora. Se eu comer duas, três vezes, eu já ganho uns três quilos. A comida brasileira é muito boa, muito da hora. Vejam esses prédios bem bonitos. A arquitetura me impressiona, pessoal. Me impressiona. Eu estou, assim, muito maravilhado. Muito maravilhado mesmo. E aqui o meu vocabulário, o meu português está se acabando. Não tenho palavras para expressar esses carinhos aqui. Eu acho bem bonitinhos. Parece aqueles... Os motorhomes, aqueles... Aqueles filmes bem antigos. Tinha bastante... Eu assistia muitos filmes, né? Com esses tipos de cabros, assim. E, nossa, eu estou... Estou maravilhado, viu? As ruas aqui, bem organizadas. Talvez o calçadão aqui. Não é? Tem muitos anos de existência. Essa rua aqui, assim. As pessoas caminhando de um lado para o outro. Todos bem estilosos. Com as camisolas, com as blusas de frio. Bem charmosas. Nossa, muito bonito. Vejam só. A gente saiu bem lá no fundo. E agora estamos indo nesta direção. Ainda conhecendo essa cidade. Já estamos aqui no final da Avenida 15 de Novembro. É aqui onde ela termina. E ali nós temos aqueles turbos. Chama-se turbos, não é? É a paragem de ônibus. E aqui... Aqui o que é? Estou esquecendo já. Aqui o que é? Universidade Federal. Ah, aqui temos a Universidade Federal. Amigos, vejam só. Este aqui é chamado de ônibus biarticulado. E ele tem suas estradas específicas, não é? Por exemplo, estão vendo esta parte aqui? É alaranjada. Esta rua aqui, assim, alaranjada. Esta rua é exclusivamente para o ônibus biarticulado. Não passam carros e nada disso. Isso para que o ônibus não pegue trânsito, não é? Agora estamos aqui na parte de frente da Universidade Federal. Aqui é um monumento histórico. Este edifício. Vocês podem ver a arquitetura. É um sinal que tem muitos anos de existência. E ali tem uma placa que diz que a cidade de Curitiba tem 332 anos, não é? Exatamente. Acho que é 335, José. Aquilo é zero? Pois é. É meio estranho, não é? Vamos descobrir, vamos descobrir. E aqui, ao lado da Universidade, temos esta pracinha aqui. Bem interessante também, com essas flores e tal. Bem legal. Temos aquele senhorinho aí. Não sei, talvez foi um rei, alguma coisa, aquele senhorinho. 330, José. 330, ok? Nós não queremos passar informações aqui falsas. São 330 anos que a cidade de Curitiba tem. Aquilo aí é... Uma roda gigante. Uma roda gigante. A gente via isso nos filmes, algumas novelas como Carossel e tal. Bem legal. E hoje eu estou aqui vendo ao vivo. Vamos comer um crepe, José? Um? Crepe. Crepe? Bora comer. Bora. Aqui, assim, tem um recheio que é queijo e calabresa. Então eu tenho que comer esta parte aqui e terminar com o recheio. Vai chegar no recheio e se embora. Vamos a isso. Da hora. Muito bom. Gente, eu não volto para Moçambique. Eu sou brasileiro. E essas aí são as maquininhas, não é? Usadas para preparar aqui os crepes. Nossa, gostei muito. Bem gostoso, viu? Os amigos moçambicanos devem experimentar crepe. Eu acho que tem em todos os estados aqui no Brasil. São essas maquininhas aqui. Uma coisa que é comum aqui, assim, nos países mais desenvolvidos. Tem bastante, assim, motos de entregadores. Chama-se entregadores sim. E agora, vejam só. Este, este, esta casa aqui, este edifício aqui, é bem interessante. Tem mais outro ali, outro ali. E esta cidade aqui, para além de ter, assim, prédios antigos, com muitos anos de existência, também tem bastantes prédios modernos. Nós agora estamos no centro, no centro de Curitiba. É aqui onde começou a cidade de Curitiba. Antes ela era conhecida como Vila de Curitiba. Mas agora é uma cidade enorme, não é? Então, temos aqui a pracinha. Aqui, este é chamado de Maco Zero. E aqui ao redor, nós podemos já observar bastantes edifícios. Temos ali a catedral, a igreja católica. Aqui temos um monte de lojas bonitas, interessantes. Não é? Vejam só. Agora estamos aqui no Largo da Horta. É um lugar com, assim, estes prédios aqui, coloridos, assim, bem interessantes, coloridos. Aqui temos este edifício aqui com aquele relógio bem antigo, né? Aqui, assim, acontece uma feira, nos domingos, não é? Vem bastante pessoas aqui, montam aquelas baraquinhas e vendem bastante coisas aqui, não é? Mas o que mesmo vende-se? É comida? Artesanato. Comida, artesanato. Bastante coisas. Agora estamos, este lado aqui, no lado de cima. E ainda aqui tem bastantes edifícios bonitos, não é? Este aqui, bem colorido, bem interessante. E aqui temos aqui o famoso, o quê? Cavalo Babão. Cavalo Babão. Este aí, que está tirando água da boca. É o famoso Cavalo Babão. E aqui temos a igreja católica, mais uma catedral aqui, bem bonita, não é? Assim, a infraestrutura é aquela bem mais antiga. Legal. E a gente vai mais adiante, não é? Eu não canso de mostrar as comidas, não é? Ok? Aqui temos uma pastelaria brasileira, desde 1958. Tem aí, aproximadamente, 70, 80 anos de existência. E aqui temos a biblioteca pública, não é? Aqui é a biblioteca pública, tem bastantes andares. Para quem gosta de livros, aqui em Curitiba está aí. E temos aqui, este edifício aqui, também antigo. Mas eu achei bonito, bem bonito. Está meio torto, assim. Parece que está meio torto, parece que vai cair, mas não está, não, gente. Eu achei muito legal. E lá em frente também tem outros aranhaceus bonitos, coloridos, assim. Aqui, comida que não falta, né? Aí temos a pastelaria. Aqui, assim. Temos mais uma outra aqui. Aqui tem outra. Aí também outra. Então, comida que não falta. Qualquer esquina, qualquer lugar, sempre tem algum lugar para você comer, alguma coisa, né? Então, aqui tem de tudo. Comida é o que tem demais aqui. Tem mais outra aqui. Legal. Depois de um longo dia conhecendo o centro de Curitiba, já estou em casa, agora estou mais calmo. Nossa, Curitiba é uma cidade incrível. Incrível mesmo. Então, este vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, meus amigos.